Novinha Livre, leve, solto, vai na mãe Livre, leve, solto, vai capaz Novinha, não sei teu nome, mas agora eu vou falar Inventaram a brincadeira e tu vai querer brincar Novinha, não sei teu nome, mas agora eu vou falar Inventaram a brincadeira e tu vai querer brincar É impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chuva, se der pá, você me dá É impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chuva, se der pá, você me dá Eu disse é impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chuva, se der pá, você me dá É impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chuva, se der pá, você me dá Novinha, não sei teu nome, mas agora eu vou falar Inventar a brincadeira e tu vai querer brincar Novinha, não sei teu nome, mas agora eu vou falar Inventar a brincadeira e tu vai querer brincar Eu disse é impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chupa, se der pá, você brincar Eu disse é impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chupa, se der pá, você brincar Eu disse é Ipa, 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 Ipa Se der Ipa, você chupa, se der Pa, você me dá Eu disse é Ipa, 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 Ipa Big Joe, a brincadeira agora ficou séria mamãe Nem venha pedir dois altos É assim mamãe, vai, 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 vai Vai e vai mamãe, vai e vai mamãe Vai e vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe Vai e vai mamãe, vai e vai mamãe Olha a brincadeira do tsunami Olha que é Ipa, 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 Ipa Se der Ipa, você chupa, se der Pa, você me dá Eu disse é Ipa, 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 Ipa Se der Ipa, você chupa, se der Pa, você me dá É Ipa, 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 Ipa Se der Ipa, você chupa, se der Pa, você me dá Livre, leve, solto, vai mamãe Academia, minha fit, estourada